Meus amores, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todas as famílias e que é uma grande tendência. Segurança na sua casa. E ó, nesse mês de férias, principalmente se você tiver filhos adolescentes, assim como eu, é um assunto que vale a gente se aprofundar. E é bem nesse ponto que a STEC e suas soluções entram em ação. Vocês já sabem que nós estamos num processo de tornar a nossa casa inteligente com os produtos da STEC. E já instalamos câmeras internas e externas que são fundamentais para monitorar o que está acontecendo na nossa casa. E hoje eu vou mostrar para vocês mais uma novidade incrível que está nos ajudando demais. Este aqui é o vídeo porteiro da STEC. Ele é incrível, gente. Primeiro porque oferece mais segurança ao permitir que a gente veja e fale com quem está na porta. E segundo porque é super fácil de instalar e usar. Vamos ver como ele funciona? O vídeo porteiro da STEC traz uma paz de espírito incrível. A instalação é muito simples. Ele já vem com uma câmera integrada. Eu posso ver e falar com quem está na porta de qualquer lugar da casa. Ou mesmo quando estou fora. Até fora do país, gente. Direto pelo meu celular. Combinando com as câmeras internas e externas da STEC. Eu tenho total controle sobre a segurança da minha casa. Henrique, as últimas vezes que conversamos, eu ainda estava começando a deixar a minha casa inteligente, né? Eu lembro bem. A gente conversou numa loja da Andra e você estava conhecendo a automação. Eu quero saber quais são as novidades que vocês trouxeram aqui para a fake home. Começando pela nossa nova câmera 360. Essa câmera aqui é uma câmera que a gente chama PTZ. O que é isso? Pantylt Zoom. Ou seja, você tem a possibilidade pelo aplicativo de mexer ela tanto na horizontal quanto na vertical e dar um zoom aí de até oito vezes. E o mais legal é que para você conseguir dar esse zoom e não perder qualidade, essa câmera a gente chama de Super HD porque ela tem uma definição 2K. Então você não perde nenhum momento mesmo com o zoom máximo dela. Amo. E essa pode ser externa ou interna? Essa é uma câmera interna exclusivamente. É uma câmera com fiação elétrica, você precisa de energia para ela funcionar. Mas ela tem todas as funcionalidades que as demais câmeras que eu já tinha te mostrado. Áudio bidirecional, ela tem armazenamento em nuvem, armazenamento em cartão de memória, tem também detecção de movimento e detecção de som. Então assim, é um universo de possibilidades com essa câmera. E esses dois aqui, hein, que estão ao lado? É o lançamento da nossa linha de porteiros. Então a gente está falando aqui do vídeo porteiro e do foto porteiro. Que apesar de serem porteiros, eles têm funções bem diferentes. O vídeo porteiro é um dispositivo que ao receber uma visita na sua casa, você vai ouvir a campainha sonora em todo o ambiente e você vai receber também uma ligação no celular. Então você vai puxar essa ligação e vai conseguir enxergar a pessoa e conversar com ela. Gente, esse cabe super em casa. E o legal é que nem dá para ver que tem uma câmera ali, né? Exatamente. Fica super escondido, discreto, tem detecção de movimento também. Então você consegue ver quem está passando na sua casa, na frente da sua casa, do 24 horas por dia. Demais. E qual é a diferença para o foto? O foto porteiro, eu falo que é um olho mágico com tecnologia. Ou seja, você vai receber uma visita, ela vai clicar aqui na campainha e você vai receber três fotos instantâneas de quem está ali na porta da sua casa. Por onde? Pelo celular. Pelo aplicativo Stack. Ai, que legal, gente. Não, isso é sensacional. E você indicaria um para casa, outro para apartamento, por exemplo? Os dois funcionam bem nas duas situações, mas normalmente a gente indica o vídeo porteiro para casas e o foto porteiro para apartamentos por conta da funcionalidade deles. Ou para escritório, tipo o QG, Suelen e Arrigo. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigada. Já estou animada para os próximos lançamentos, quero usufruir bastante e correr para a loja da Andra para garantir todos esses produtos. Eu que agradeço, Suelen. É sempre um prazer. A gente vai trazer bastante lançamento e novidade ainda esse ano aí para vocês. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Então, poderosa, se você também quiser entrar na moda e trazer mais segurança para a sua casa, eu super recomendo as câmeras e o porteiro eletrônico da Stack. Porque para a gente funcionou demais e trouxe muita praticidade, sabe? Para a nossa vida mesmo. Eu espero ter te ajudado e ó, acho muito legal ver tudo aqui ó, na palma da minha mão. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.